Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e eu espero que quando você assistir esse vídeo que venha fazer uma grande diferença na sua vida. Mas vai deixando o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito e eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, algo vai mudar na sua vida. Porque às vezes a gente conhece a pessoa, mas não conhece a sua história. Conhece que a pessoa está lá num patamar, lá no alto, mas não sabe quanto tombo essa pessoa chegou, caiu e levantou para chegar aonde chegou. Então pessoal, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a história de Danilo Gentili, que na verdade muito modificou a minha forma de pensar, modificou, aumentou a minha fé, principalmente por saber que é uma pessoa que tem temor a Deus, é uma pessoa que acredita em Deus, é uma pessoa que aceitou Jesus. Que maravilha! Então pessoal, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir transmitir a história da forma que ele falou na entrevista, mas eu tenho certeza que você pode ir lá procurar que você vai ouvir direitinho da forma que é a história de Danilo Gentili. Então vamos lá. Danilo Gentili conta que aos 14 anos ele conheceu a Bíblia, a palavra de Deus. E de repente foi um toque muito especial que aconteceu na vida dele, de forma que dizer que não tinha assim, ele tinha totalmente certeza que a Bíblia era a palavra de Deus. Então ele não teve dúvidas de que Deus estava falando ali através da palavra, né? E você sabe muito bem que a pessoa quando aceita Jesus, então, ainda mais ele que foi de uma forma muito especial, e você sabe que toda pessoa quando aceita Jesus, ele, a vida dele muda de tal maneira que acho que todo mundo que ele encontra na vida dele, na frente, quer falar de Jesus pra ele. Não sei se foi o caso dele, mas eu acho que mexeu na estrutura da família, de forma que os pais queriam que ele falasse o que estava acontecendo com ele, porque na verdade eles achavam, porque acho que ele acreditava tanto em Deus e falava tanto da palavra de Deus, que eles pensavam o seguinte, alguém fez uma lavagem cerebral na cabeça desse rapaz, mas não era, era o próprio Deus ali, o Espírito de Deus ali na vida dele. Mas, contudo, eu vou pular certos detalhes, ele disse o seguinte, certo dia, ele chega em casa e de repente, quando eles moravam numa casa muito simples, porque eles não tinham nada, e na casa dele quem trabalhava, a única pessoa que trabalhava era o seu pai, ele tinha mãe, irmã, mas ninguém trabalhava, ele também não trabalhava, e de forma que certo dia chegou em casa, e quando ele viu o pai dele dormindo ali, mas a mãe, ele imaginou assim, meu Deus, o que será da minha vida sem meu pai? Mas mal sabia ele, que o pai dele, que eu não sei se era uma revelação, ou o que foi que aconteceu, que de repente o pai dele já estava partindo, de forma que ele, que ele conta que o pai dele morreu nos braços dele, e para ele foi muito forte, perdeu o pai dele, porque o único que trabalhava, não tinha bens materiais, não tinha casa, não tinha nada, era o único que trabalhava, e de repente, passou seis meses, perdeu a irmã, né? No primeiro dia que a irmã arranjou o serviço, a irmã foi para o trabalho, e o carro que a levava, então de repente aconteceu alguma coisa ali, um acidente, e a única pessoa que morre é a irmã dele, e passou uma semana, um amigo dele adoeceu, também ficou muito ruim, de forma que o pai dele, a única coisa que o pai dele tinha deixado, eu acho que era um gol velho, e ele, acredito que ele pediu alguém para poder usar aquele carro para levar o amigo para o hospital, aliás, para o pronto-socorro, alguma coisa assim, unidade de saúde, para socorrer o amigo e, mas em meio àquela, aquela ida para o hospital, diz ele que aconteceu um apagão, que apagou, acho que no Brasil inteiro, de forma que foi uma escuridão tremenda e quando chegou no meio da estrada ali, alguém chega perto e faz sinal para deparar o carro, e ainda disse para eles desce, 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 queremos o carro, não, deixa eu levar o rapaz aqui no hospital, desce, 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 ele teve que levar, entregar o carro e ainda teve que levar, acabar de chegar com o rapaz ali nos braços, ali na unidade de saúde ou no posto, não sei onde que é e depois ele teve que voltar para casa a pé, voltou para casa a pé, andando na escuridão e a pé, e ainda chega em casa e acha a mãe chorando, porque com aquele apagão que teve, perdeu tudo aquilo que eles tinham queimou tudo, todos os aparelhos que eles tinham, tudo, 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 ficou nada, não restou nada mas mesmo assim, em meio àquela dificuldade, àquela luta, àquela aflição, meu Deus, a gente já não tinha nada agora nada sobrou, mas dizia ali que na mesma hora, não sei se foi uma revelação, que veio para ele ali, Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte, em tudo dai graça, então na mesma hora, eu creio que foi Deus revelando a ele, em tudo dai graça, não fique triste não, em tudo dai graças, dai graças como, né gente não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada, 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 sabe o que é nada? É nada mas ele é, tinha que dar graças, ele conheceu a palavra de Deus, ele sabia que era Deus falando através da palavra então, ele tinha que dar graças, o que eu quero dizer é o seguinte, que dai glórias a Deus, dai graças a Deus no momento da bonança, no momento da riqueza, é fácil né gente difícil, é ver alguém pregando a palavra de Deus, sabendo que na casa dele não tem nada para ele comer é pregando, falando que Jesus é maravilhoso, que é, que é, tudo posto naquele que me fortalece é, por exemplo, Salmo 23, né, o que que diz o Salmo 23? Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é verdade, não falta problemas, não falta lutas, não falta as aflições não falta os inimigos, não falta bonança, não falta paz, então gente, é isso mesmo, a gente conhece a palavra de Deus mas de repente a gente pensa assim, que é só do lado bom, não, tem que entender que não falta coisas boas e ruins, para quê? Para que você possa crescer então esse testemunho, essa entrevista que Danilo Gentili, ele deu, eu achei muito válida e no entanto ele disse o seguinte, que hoje ele tem muita coisa né, ele tem os pertences dele, mas ele não está agarrado em nada da mesma forma que ele não tinha, ele conseguiu, mas se chegar lá na frente e também é perdido também ele não se preocupa, porque ele veio do nada então diz ele que tanto faz, porque o mais importante, o mais precioso, ele perdeu que foi o pai, foi a irmã, então eu vi Danilo Gentili um dia recebendo o Enzo Rabelo no seu programa e eu achei interessante que o Enzo Rabelo falou de alguma coisa ligada ao pai dele ah, eu e meu pai, ah, que bom que você tem pai, ele disse porque eu não tenho meu pai, eu fico triste quando eu lembro que eu perdi meu pai, perdi minha irmã teve alguém até que deu risada, pensando assim que ele estava brincando mas na verdade dentro dele tem um vazio muito grande, né, aquele do pai, da irmã e outras coisas mais então pessoal, esse conteúdo de hoje é para você refletir na sua vida vai tudo bem contigo, né, você está dando graças a Deus nos momentos de bonança, no momento de paz mas no momento também das dificuldades, das lutas, das aflições então aprenda, dê glórias a Deus em todos os momentos da sua vida porque Deus se agrada disso e de repente é nessa hora que Deus vai conhecer você, né então Deus pode te colocar num patamar aquele que você está esperando chegar através de você dar glórias a Deus graças a Deus é o meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, deixa o like, deixa o joinha, se inscreva compartilha, porque tem muita gente precisando de ouvir essa mensagem se você não conhece a mensagem, vai lá nas entrevistas de Danilo Gentili e vê ele próprio falando beijo pra vocês e fique na paz até